Eu vou levar o vídeo para vocês diretamente aqui do quadro de dois reais, rapaz, aqui tem muito gado, viu? Aqui é a partir de dois mil e quinhentos reais, ó. Aqui tem macho, tem fêmea, o preço da rouba é duzentos e oitinhentos, duzentos e noventa, duzentos e setenta. O preço é variável. E essa parede, tá com cheio de coisa, rapaz? É não, rapaz. É não? Tá certo, essa parede aqui não é do rapaz não, olha. É não, rapaz. É não, é o boi, é o boi, é o boi, é o boi, é o boi passando aí. É mais de um cinco mil. É que você está pra esquerda. Se você não sair de perto, não. Tá bom, é o boi. Cinco mil e a gente tem aquele chorinho, ó o boi. Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos olhar. É o tamanho disso aí? É o tamanho desse aqui? É nosso. Tem um gato bom aqui, viu? Qual é o que você pode ver, meu amigo? Para vender por 10 mil. 10 mil? Sim. E aqueles dois é por lá por 8. Certo. Aqui é flagrante, né? Certo. Aquela outra parinha lá, 8 mil. O que é esse carro de branco? 7.500 de hoje. 7.500 aqui, ó. Foi certo ou foi por 7.500? Foi. Foi 7.500 ou foi? Olha esse de hoje aí, vindo por 7.500, esse de hoje aqui, ó. Esse carro de bom, rapaz. O que é esse? Esse boi é aqui dentro da faixa de contas, arroba. Tem um 17 cada um. Tem um. Tem um. É, certo. Isso aí. Ó, vindo por 10 mil. Fala menino, muito obrigado aí junto. Fala menino. Diretamente aqui do porrado, o gado tem R$ 2,00. Olha. Muito bom. A correria aqui é grande. O movimento aqui é topado aqui na fira. Descubra. Descubra, vai. Descubra, vai. Descubra, vai, vai. Um. Aleluia, vai. Peraí, vai. TCHUBRA, VILIU. Tá, velho, vai. Peraí, vai. Peraí, vai, vai. É, tu. Essa do via tava no preço quanto, meu? 3.400. 3.400 são do via. Ouvia bem feita e bonita que sobe Tá sério E esses boi Esse aqui A dois de duzentos O boi maior A seis Os boi maior a seis Olha Só coisa boa Os boi maior a seis mil Eita Aí o bicho tem força, viu? O preço tava saindo comandado, duzentos e oitenta ou mais? Por aí, né? Duzentos e oitenta reais Primeira Só enchei de derramando Isso aí, ó Sobrando Não, amigo, os boi tá no preço quanto aqui deu? Não, vendei na três, seis cento Fazer um pelo outro Isso Três mil e seis cento reais um pelo outro Quantas roupas tem cada um? Tem dezessete? Três e meia Três e meia Isso aí, ó Ó, vendei só na feria mesmo aqui, né? Isso, papo Alô, muito obrigado Boa feria mesmo Isso daí eu vou vender por cinco quinhentos Cinco mil e quinhentos reais Manso de carro, né? Cinco mil e quinhentos Cinco mil e quinhentos Tem quantas roupas cada um tem? Umas dez, cada um? Tem onze Onze Rapazes, era o que eu ia falar, ó Aqueles ali Aqueles ali é sete quinhentos Sete mil e quinhentos Aqueles ali já tão com umas quinze, né? É, essa média aí Essa média Valeu, muito obrigado Boa sorte pra você Tamo junto e misturado Sinta o dedo no... Sinta o dedo no like É isso aí Tamo junto e misturado Fala, façaneiro Tudo bom? Tudo bom? Minho lugar de hoje aqui tá a partir de quantos? A partir de dois quinhentos aí Certo A partir de dois mil e quinhentos Agora é bizarro tapado de qualidade A partir de coisa boa aqui, ó A partir de dois mil e quinhentos A partir de dois mil e quinhentos Rapazes, tá com uma parinha aqui, tá me vendendo Fala, tudo bom, rapaz? Tá com uma parinha linda aqui, rapaz? Quatro mil e quinhentos Isso aí, ó Mostra de carro, né? É não? Opa, tudo bom, rapaz? Primeira Quatro mil e quinhentos A partir de dois mil e quinhentos A partir de dois mil e quinhentos A partir de dois mil e quinhentos Olha, rapaz, tem uma parinha linda aqui, rapaz Olha que parinha Agora essa parinha aqui é show, mano Olha Que parinha Essa parinha aqui tá tapada aqui, ó Agora seja As três é tudo bom Ela tem dois e quinhentos e cinquenta Eu disse que o rapaz só vendia com dois e seiscentos Se eu quiser, eu já me vendia com as duas Tá com cento e quanto é que essa parinha aí? Com onze mil, Tim Onze mil Manso, olha que coisa linda aí, ó Onze mil reais Tem quantos arroba cada um tem, dezoito? Tenho, tenho 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 Tem, mas tem caixa, né? Tem caixa Tem caixa Isso aí, ó Onze mil reais Parinha topada, ó Onze mil reais Linda aqui a parinha Linda aqui a parinha Não tem como não, filha Não, não, porque não tem jeito Nossa, que tos boi Ficou bom, rapaz? Ficou bem, né? Ficou bom, rapaz? Ficou bom, rapaz? Ô, grano, nesses mil, rapaz, é quanto, hein? Dezesseis setecentos Sério Dezesseis mil e setecentos aqui, esses dois boi, ó Dezesseis mil e setecentos aqui, esse tos boi, ó Dezesseis mil e setecentos aqui, tá parinho Ô, fazendeiro Vê o fazendeiro? Deixa eu perguntar pra ele Quantas arrubas tem? Tem umas vinte e cinco? Tem mais, tem cinquenta e sete arrubas Sério? Cinquenta e sete arrubas os dois Quanto é isso? Cinquenta e sete Se o João aqui tá acreditando que muito, então dá pra ir Então sai Vem, que limpo de que? Na frente de casa Dezesseis mil e quinhentos aí, ó Quinta e setecentos aqui, ó Quinta e setecentos aqui, ó É, é, velho Ó, que vaca linda Tá com quinta e setecentos aqui, essa vaga? Vaco quinhentos, barato só boi Quatro mil e quinhentos É solteira É solteira Quatro mil e quinhentos Tu sabe a quantidade de leite? Quatro e quinze Quatro e quinze Quatro e quinze? Boa, né? Só vendo na feira mesmo aqui, né? Vai aparecer no canal do Tinga, três mil e quinhentos E o bezerrinho pequeno? Carinha de bezerra aí, é barato Quanto faz quanto? De desconto, as duas Três mil reais, essas duas bezerrinhas aqui, ó Falou muito obrigado, boa venda pra você, viu? Uma hora, meu patrão Vai aparecer no canal do Tinga Oi, Tinga Tudo bom? Só o ouro? Pode filmar, pode filmar Tá quanto aqui, você pariu? Cinquinhentos Cinco mil e quinhentos Cinco mil e quinhentos em carro É, é quase manso Quase manso, né? Quase manso, né? Quase manso, né? Quase manso Esse também é teu? É um manso e um brabo, é não, é um cabaí Certo Cinco mil e quinhentos A gente tem aquele foguinho aí, não tem? Tem foguinho, tem Certo Mas eu não copie agora, pô Foi? Tem a feira não, copie agora Ah, tá, entendi Esse aqui não é teu, não? É, não, é um cabaí Certo Tamo junto, letra Beleza, valeu Tira o pedido É seu, mano? É, a bezerra gosta Opa, rapaz Olha lá Olha que bezerrada boa aqui, ó Do rapaz Isso aqui é boa mesmo Bezerrada boa, que papada aqui, ó Só qualidade, hein? Olha Tá saindo o prédio de quantos de bezerra? A bezerra é 2800, a bezerra é 2200 Certo As bezerra é 2800 2800, a bezerra é 2200 Certo Mas tem preço, hein? Certo Telefone do Bastinho tá aí É mesmo? É, o telefone do Bastinho Exatamente Falou? Tu quer deixar o teu número pra contato, telefone? Não é a gente deixar, não é daqui não Tá sério O Bastinho tá aí já Tá sério Valeu, muito obrigado aí, boa Tudo bom, rapaz? Tudo bom, rapaz? Tudo bom, rapaz? Tudo bom, rapaz Tudo bom, rapaz Essa vaca Essa vaca Qual o preço da vaca? Qual o preço da vaca? Essa vaca aqui é? 2300 2300 É Tudo bom, menino? Beleza? Sério 2300 aqui é essa vaca aqui, ó Qual a farnearia esse bezerro? 200 anivados Anivados, anivados, bezerro amarelo com a... 2,419 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil Menino, muito obrigado aí pela atenção aí, viu? Tudo bom, rapaz É o canal Cascô tá aí, seu Tamo junto, hein? Misturado, isso Tamo junto, misturado Beleza Aquela farinha pequena lá tá quanto, hein? Olha aí, olha aí Olha aí Não, nursingou É não É esses esses dias Tá certo Veleza, valeu Isso aí, ó 5300 5300 Um abraço pro pessoal de Alho vem essa aí, ó Tá certo, isso aí, ó Tá valendo Tá aqui, viu? Tamo junto e misturado Isso Faz tempo pro pessoal de Alho vem essa, viu? Beleza Prosseguindo É dois Tica aqui, viu? Tamo junto e misturado Mesturado Está coitando conta, meu amigo, aqui é esse dois boi, hein? 11 mil 11 mil, esses dois boi aqui, ó O pessoal da roupa está 280, 280 Ó, isso aqui é boi, mas para o abate Aqui diretamente pelo canal do Tinga Tizil na feira de dois reais Continue deixando aquele joinha que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil Vamos junto E me tirar dois de sempre, ó Mandar um sal pra todos que o Tinga Tizil Fala, fortaleiro, tudo bom? Tudo bom, é isso aqui? Ah, já vendeu, né? Isso aqui já está vendido, já Primeiro Tudo bom, homem? Só o ouro, enchendo derrubando É isso aí E o preço dos garrotos aqui está do preço quanto? Ô, se tu quer me comprar, vai vender a três A três mil Sim, tu quer me comprar? Olha, a três mil reais aqui, ó Os boi A três mil reais Fala, Ricardo Primeira 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 qualidade Isso aqui é do Ricardo Tá saindo do preço de quanto, Ricardo? O que é isso? O Tinga, pra vender aí, a dois mil e duzentos Certo A dois mil e duzentos Isso aqui é do Ricardo, ó Agora esses dois pequenininhos é pra vender por três mil Certo Os dois pequenos é três mil Beleza, pra vender no preço aí Rapaz, nunca mais você foi para o canal Figa não, foi? Cuidão Ó, que coisa Ó, que coisa De duzentos e oitenta reais De duzentos e noventa É isso aí, ó O preço é variável Minha poeira aqui tá enorme Mas a poeira aqui é nova, hein? Leitinho É tudo isso aqui É Deu bohinho aí pro quatro quinhentos Cadê? Quatro e passeio, ó É essa vaquinha, quatro mil reais essa vaquinha aqui, ó Quatro mil reais essa vaquinha aqui, ó Quatro mil reais essa vaquinha aqui, ó Quatro mil e quinhentos aqui Quatro mil e quinhentos aqui, essa parede, ó Mãos de carro, ó Quatro mil e quinhentos essa parede aqui Mãos de carro, aqui, ó Mãos de carro, quatro mil e quinhentos Só qualidade e coisa boa Qualidade e coisa boa, né? É, exatamente, é isso aí, ó Diretamente o quadro do carro de dois reais Ó, o rapaz com o aparelho aqui também vendendo É sua, capinho? É nossa Tá comendo essa aparelho? 5.500 aqui 5.500 Mocinho Bem passado, né? Bem passado, né? 5.500 A gente tem aquele chorinho, tem? Tem o chorinho ainda Tem o chorinho 5.500 aqui É mesmo? Beleza 5.500 essa paria aqui, ó 5.500 E o movimento aqui é show Essa feira aqui em dois anos, ó É pegado aqui o movimento Que você curte, compartilha esse movimento Ó o movimento Só porque você chegou e vendeu Foi mesmo? Vendi agora, olha Já vendeu 4.200 aí, ó Certo Graças a Deus, já vendeu Vendeu agora, só porque você tá gravando Isso aí Beleza Beleza Tamo junto e misturado Olha aí Vou colocar aqui você pra aparecer no canal do Tinga Tisil Beleza? É isso aí, ó É isso aí, ó Tamo junto e misturado Essa paria tá quanto? 5.000 5.000 5.000? 2.000 5.000 reais essa paria aqui, ó 5.000 reais essa paria Tudo bom? Primeira Na luta Na luta, é isso aí Tá enchei de derramando Fala, Camila, tudo bom, velho? Primeira Tá enchei de derramando Tá enchei de derramando Tá com 5 essa paria 5.000 5.000 5.000? Márcio de carro Não, só o outro é próprio Ah, certo Depende de vender Depende de vender A gente tem aquele chorinho Tem aquele chorinho Tá certo Olha onde eles estão aqui, ó Beleza, menino É isso aí Vamos prosseguindo aqui Mostrar pra você aqui Curral do gado em 2 reais É assim, ó Cadê eles? Pra vender Pra vender? Pra vender Qual é o preço desse bezerrinho? 800 800, olha aí Na promoção, né não? É promoção Na promoção, 800 daqueles bezerrinhos aqui, ó E aqui, ó 4.000 4.000? É Promoção Ó, essa paria é 4.000 Esse daqui, ó Cadê? Esse daqui, ó Cadê? Esse daqui tá cobrando 5.000 5.000? 5.000 Esse aparecinho Eu preciso Esse aparecinho de bolo Na promoção É Foi mesmo? Beleza, valeu aí Aqui é melhorar quando eu ganhar É mesmo? Tá certo Foi aqui, vai pra trás Resconto Beleza, valeu Aquele abraço Vamos prosseguindo aqui Mostrar pra vocês Só tem qualidade Coisa boa Diretamente aqui Do Corrado do gado em 2 reais Aqui é show Aqui é show, viu Ó, rapaz Tá com a pareia muito boa também aqui A pareia Tudo bom, rapaz? Tá com a hora aqui essa pareia? 7.500 7.500 Oi Tá certo aí, ó Tamo junto Tamo junto Isso aí Tamo junto Aqui 7.500 É mocinho, já? É Só de cabrito Ah, só de cabrito, né? Certo A pareia é bonita isso 7.500 reais Tá na foto Quantos arrobas? Tem uns 9? Oito arrobas, né? Oito arrobas Oito arrobas É 7.500 Pra essa pareia aqui, ó 7.500 A cada um Falou, obrigado aí Tá na hora, meu irmão Esse carro tá bem arrumado, né? A pareia 7.500 Pra essa pareia aqui, ó Tem marcando isso aqui, ó Rapaz, tá só mexendo nisso aqui, ó E é só na correria Canal Tinga Tisil Diretamente aqui Da Feira de Deus Já acho Aqui, ó Isso aqui o pessoal Vão comprando e vão juntando aqui, ó E o preço tá arrumado 200 e 890 Pode chegar até 300 reais A rua Pra vender, né? Ó, pra vender aqui, ó Tá saindo o preço de quanto, meu irmão? 2, 2, 200 Tem tudo preço aí 2, 2, 200 Tanto preço aqui, ó Só o ouro aqui Falcadô Isso é bom demais aqui, ó Falou, menino Muito obrigado aí, viu Pela atenção aí Valeu Ah, vai tá com o pato vaca aqui, ó E a correria aqui é assim, ó Passando a feira tem uma aí Tem que comer na feira, bora Bom dia, fazenda aí, tudo bom? Bom dia, fazenda aí, tudo bom? Essa faixa mesmo? Essa é 5 mil 5 mil 5 mil, certo 5 mil reais Isso aí, ó É a do bezerro não, né? Tem esse bezerrinho aqui, ó Bezerro branco Ah, tem um bezerrinho branco aqui, ó Eu no pé Certo Só meia a conta de leite dela Isso aí é um balde de dez Um balde de dez Tá boa, hein? Só vendo a feira mesmo aqui, né? Só vendo a feira Fim de casa também Também, né? Quem é que já tomou pra contar o telefone? Deu sim Pode falar 9985-7486 Beleza Aqui vem de Alagoas 100, Alagoas Major de Dória, Alagoas Certo Deu 88 Valeu É Rapazes, aqui Qual é o menor preço aqui? É pequeno, médio e grande, né? Aqui de 3 Certo 3 mil Certo É pra 3 mil reais Muito bom E essa vaca preta aqui é bonita, né? 3,500 3,500 3,500 3 mil Esse da rota aqui, ó 2,500 2,500 Certo 4 mil a rocha, né? Bonita aquela vaca lá A vaca branca a 3 mil A vaca branca a 3 mil reais Isso aí Aí pra vender Sai na feira mesmo aqui, né? Aí pra vender Sai na feira mesmo aqui, né? É Tá certo Falou Muito obrigada aí Boa sorte pra você, viu? Beleza, valeu Isso aí, pessoal Aqui Tem bar Tanto ligado aqui na feira de 2 mil reais Aqui é papai daqui a feira, né? Diretamente pelo canal do Tinga de Zil Olha lá, mineral Olha lá, mineral Preço da rua R$280, R$290 O preço aqui é variável, né? Continue deixando o joinha Que ajuda bastante o canal do Tinga de Zil Galera, nesse momento agora Eu vou finalizando Lemando pra vocês Continue deixando aquele like E também vou mandar um salve Pra todos os inscritos No canal do Tinga de Zil Diretamente aqui da feira de 2 mil reais O canal do Tinga de Zil A feira aqui acontece Às 4-feiras Beleza? Espero que seja um ativo Voto abraço E até o próximo Valeu, tchau, tchau Tinga de Zil